Olá! Muito bom estar aqui com vocês, meu canal do YouTube, a casa de vocês. Vamos falar sobre, eu vou falar sobre novas tecnologias, as tecnologias mais tops do mundo, as melhores tecnologias do mundo que eu pesquiso, testo e crio inteligência por trás de cada uma delas. Você vai ter aí na sua mão para você conseguir criar negócios, conseguir mudar de vida, ter mais qualidade de vida. Eu costumo dizer o seguinte, não existe mais esse negócio de trabalhar muito, estou trabalhando muito, não existe mais. Existe é que você está usando a ferramenta errada, por isso está trabalhando muito. Se eu usar a tecnologia certa, você vai fazer as coisas assim, muito mais rápido. Eu fico impressionado, deixa eu sentar aqui, eu adoro essa minha cadeira, comprei a cadeira deste Racer, é fantástico essa cadeira, adoro, adoro, adoro. Mas deixa eu te falar uma coisa, muito importante. Eu fico, não sei se já aconteceu com você, você passa na rua e aí você encontra um amigo seu e fala assim, E aí cara, quanto tempo, como é que vão as coisas? E a pessoa responde para você, eu estou ótimo, trabalhando muito, graças a Deus. Eu fico, como que é? Trabalhando muito, graças a Deus? Não tinha que ser o contrário? Trabalhando pouco, graças a Deus, e ganhando muito. Mas é claro, é óbvio. Quem é que gosta de trabalhar muito, de não ter tempo para viajar, ficar doente, não ter tempo de ficar com a família? Gente, a gente está no século XXI, qualidade de vida. E aí tem gente que fala assim, ah, mas quando você é apaixonado pelo que você trabalha, você não está trabalhando nem um minuto, você está fazendo o que você gosta. Amigão, sinceramente, é impossível uma pessoa trabalhar 100% das coisas que ela fizer, ela está apaixonada, 100%. Só se ela for louca. Eu adoro dar palestra, mas eu odeio aeroporto, odeio pegar avião. Eu tenho que pegar muito avião para dar palestra. Eu quero ter qualidade de vida. E tem outra coisa que meu pai me ensinou, tudo em exagero é ruim, tudo. Amor em exagero é ruim, trabalho em exagero é ruim, diversão em exagero é ruim. A vida é feita de fases e a gente tem que ter qualidade de vida. Trabalhar muito era sinônimo de sucesso na revolução industrial. Quanto mais você girava a manivela, era sinônimo de mais dinheiro você estava ganhando. Simples assim. Hoje em dia, acabou. Um cara que ganha 100 mil reais por mês e não tem tempo para ficar com a família, não tem tempo para usar a Ferrari que ele comprou, não tem tempo de viajar, de ir para uma praia. Para mim, ele não tem sucesso. Se para você ele tem, por favor, não fique no meu canal. Vá para outro canal. Que esse canal aqui eu quero mostrar para as pessoas que sim, a tecnologia, as novas tecnologias podem ajudar a vida das pessoas. As novas tecnologias podem fazer a pessoa trabalhar muito menos e ganhar muito mais. Pode fazer a pessoa trabalhar muito menos e ajudar muito mais pessoas. Pode escalar o seu negócio. Não existe mais trabalhar muito, graças a Deus. Não existe mais não ter um tempo. O que existe é que você está usando a tecnologia errada. Você está usando a ferramenta errada. Imagina a sua vida sem o WhatsApp. Como é que seria a sua vida sem o Zap? Eu não consigo mais imaginar. Outro dia o WhatsApp saiu do ar e eu vi no jornal um motorista falando assim, é, agora está complicado, né? A internet saiu do ar. O cara confundiu internet com o WhatsApp. Você vê o poder desse negócio. Agora você imagina outras ferramentas, outras tecnologias, tão poderosas quanto o WhatsApp, que fazem outras coisas. Como elas poderiam mudar a sua vida? Tem pessoas que eu conheço que montaram um negócio, um negócio, deram emprego para as pessoas, ganharam dinheiro baseado em uma única ferramenta na internet. Uma única ferramenta. O Poltum, por exemplo, poltum.com, que você cria vídeos animados, que a gente vai ver aqui no meu canal também. Poltum, a pessoa montou um negócio inteiro, tem 10 funcionários hoje, e faz vídeos animados usando só o Poltum para outras empresas. Simples assim. Se você usar a tecnologia certa, sua vida vai mudar. E eu quero estar aqui no canal com você para falar sobre empreendedorismo, novas tecnologias, startup e inovação. E o principal, tudo isso que eu falei, sem criatividade não é nada. Você tem que usar a tecnologia da maneira certa. Você tem que usar a inteligência para usar a tecnologia da maneira certa. E aí a gente vai trabalhar com isso aqui. Vou colocar vários vídeos bacanas, tenho certeza que vocês vão gostar. Vou mostrar as melhores tecnologias do mundo. Porque o meu trabalho é pesquisar, testar as tecnologias e criar uma inteligência personalizada para mim ou para a pessoa que me contratou, que precisa, da tecnologia para melhorar a vida dela. É a vida da empresa. É isso. Seja muito bem-vindo a esse canal. Lembre-se de se inscrever, curtir os vídeos, fazer comentário, que isso vai me ajudar muito. E eu crescendo, você vai crescer também. Todos nós vamos crescer juntos. Tá bom? Um beijo para você. A gente se vê nos próximos vídeos. Um abraço. Tchau, tchau. 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 Tchau.